Fala minha gente, beleza pura? Esse é Europa Universalis 4 e aí está o nosso Portugal. Muito bem, nós acabamos de ganhar uma guerra contra a Inglaterra. Perfeito, beautiful, mas nós temos que reconstruir nosso exército e principalmente a nossa marinha que foi bem destruída, ok? Nós temos que escolher o rival, vamos escolher o Marrocos como rival. Tá, tá escolhido. Vamos abrir uma ideia, não, por enquanto não interessa. Vamos gastar pontos administrativos na nova tecnologia, ok? Beautiful, tá feito, tá feito, já foi. Eu acho que nós estamos fazendo barcos, mas vamos fazer mais, vamos já fazer mais barcos para a gente aumentar os nossos ganhos em Sevilha e para ter alguma marinha, né? Para ter alguma proteção no mar, ok? Uhum, diplomata chegou, ok. Tá, ao mesmo tempo eu vou mandar um diplomata aqui para o Marrocos e vou tentar melhorar um pouco as relações porque o Marrocos está muito grande e a gente tem Celta e a gente não tem como defender muito, tá? Vamos tentar construir alguma coisa aqui em Celta. Celta... Vamos começar a construir um exércitozinho. Aos poucos a gente vai fazer isso. Bom, colonização e tudo mais. Vamos pagar, vamos pagar. Vamos pagar empréstimos. Vamos ver se a gente paga mais um. Repay. Pronto, pagamos mais um já, legal. Podemos investir. Numa ideia. Aventuras mercantes. Aumento do comércio em 25%. Aqui seria... Tá, isso aqui seria legal também, mas vamos ver aqui as ideias. Tá, tá próximo também da nossa nova tecnologia. Seria também interessante. Bom, por enquanto a de boa já construiu aqui no Marrocos. Vamos construir mais. Vamos construir mais. Militar acesso, Savoá. Não, vai pra merda. Vai-te embora. Por que que a gente não pode construir aqui? Interessante. Interessante. Need 10. Need 10. Ah, a gente precisa de ouro. Só isso. Só esse pequeno detalhito. Ah, já fizeram os dois barcos. Ótimo. Vem pra cá. Você. Vem pra cá também. E a gente já começa a fazer um comérciozinho em Sevilha. Nós temos alguma armada? É essa, né? Tá, tá de boa. Protect Trade. Sevilha. Nice. Pronto. Já fizemos mais barcos. Arcos. Ok. Podia ter feito tudo de uma vez, né? Não tem galho, não. Junta. Esses aqui. Vem pra cá. Tá. Junta todo mundo. Everybody. Nice. Agora todo mundo. Protect Trade em Sevilha. Vamos ver como é que tá esse comércio. 5.49. Antes disso, a armada tinha uma missãozinha pra ela. Eu também esqueci desse detalhe. Nós temos um pirata aqui na costa brasileira. Vamos acabar com essa brincadeira. Pronto. Já acabou. É... Protect Trade. Sevilha. Vai. Ótimo. Ótimo. Vamos continuar a construir as nossas tropas no Marrocos. Estamos melhorando as relações com eles. Ao mesmo tempo, estamos construindo tropas. Com o Aragão. A gente pode fazer uma aliança. Vamos fazer. Eu acho legal. Good. Não. Legitimidade não. Administrative Power. Aragão. Militar aliança. Ok. Pronto. Então nós temos uma aliança militar com o Aragão. Nós estamos com boas relações com a Galícia, com a França e com o Aragão. Ok. Aham. Ganhar dois de influência papal. We claim. Becomes herdeiro. Ah. Já ganhamos um herdeiro, né? É. É importante ter um herdeiro. Ok. Por enquanto nós estamos ganhando dinheiro. Junta. Vamos continuar fazendo tropa aqui no Marrocos. Deixa eu ver quanto é que está esse ganho. Está pouco, né? Está bem pouco. Está bem pouco. Espera aí. Província. Convertir. Nós podemos converter a costa do Marfim. Gold Coast. Costa do Marfim. Gold Coast. Não sabia que eles tinham outras religiões, não. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Melhor para nós. Mas, bom, melhor não, nós passamos a perder um pouquinho de grana. Mas, está de boa. Já voltou ao normal. É, está até um pouco mais ou menos. Um pouco mais ou menos. Investir em ideias. Essa nova ideia seria Global Settler. Mercados. A tecnologia está chegando já também. Uma outra medida que a gente poderia fazer é transferir a cultura para a nossa cultura. mudar, fazer uma mudança cultural, né? Eles estão na cultura marroquina. A gente vai passar para a cultura portuguesa. E aqui a gente está fazendo uma conversão religiosa. Aqui. Com o nosso missionário. Vamos ver, né, galera? Vamos ver. Vamos ver como é que fica essa situação. Ok? Beautiful. Colonização. A gente... Está meio parado. Colonização. A gente está meio trancado. Grana. Ganhando muito pouco. Ganhando muito pouco. Bom, a gente podia fazer uma guerra com esses índios aqui. Tentar ganhar alguma coisa com isso, né? Eu acho que a gente... Eu acho que é uma boa ideia. Declarar guerra. Show superioridade. Está declarado. E se ele me der uma grana, vai ser legal. Ganhamos. Por pouco, hein? Por pouco, hein? Recall. Ok. Eu acho que a gente tinha que colocar um líder aqui nesses nossos soldados. Nesses nossos soldados. É... Está meio trash. Vamos ver se a gente ganha. Será? Por pouco, hein? Por muito pouco. Ai, vamos perder. Ganhamos. Uau. Ganhamos. Incrível. Incrível mesmo. Incrível. É... Vamos ver se a gente coloca um líder. Meu Deus. Agora a gente vai perder. Ai, ai, ai. Perdemos. Pronto. 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 Os planos de guerra. Foram meio que por água abaixo. Agora a gente vai ter que remediar. Vou construir uns barcos para transportar algumas tropas. Um, dois, três, quatro, cinco. É, meus amigos. A guerra tomou um lado que a gente não esperava. Vamos perder um de estabilidade. Triste. Peraí, calma. A gente pode, pelo menos, fazer uma nova tecnologia. Ok, alright. Estamos a 11%. Mas... É... Na verdade, nós estamos perdendo, né? Porque não tem ninguém lá. Tomara que esses barcos fiquem prontos logo para a gente poder levar algumas tropas para... Para o Brasil. Estamos ganhando dinheiro? Estamos ganhando bastante dinheiro. Por causa das taxas de guerra. Inclusive... Nova tecnologia. Ótimo. 11. É. A gente devia ter esperado também essa... Essa nova... É... Melhora de tecnologia, né? Foi um pouco precipitado, confesso. Essa guerra contra os índios. Mas, bom. Não tem nada perdido ainda. Se a gente perder a colônia, vai ser triste. Só não pode perder a colônia. 10K. Eles estão animadinhos, hein? Estão bem animadinhos. Cadê esses barcos? Por favor. Golinho de café. Está ganhando grana. Trégua expirou. Tá. 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 Já saíram alguns barcos. Mais um. Pronto. Todos prontos. Venham todos para cá. Para cá. Ok. Guerra. Marrocos declarou guerra. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Peraí. Calma. Armada. Armada real. Está aqui. Ok. É... Vem para cá, por favor. Quantos cabem aqui? Peraí. Rapidinho. Vamos ver isso aqui. Junto a todo mundo. Tá. Transporte. Cinco. Tá bom. Acho que é cinco, né? Vamos transferir alguns soldados para lá. Um, dois, três. Mais um, mais um. Assim está bonito. Seleciona. Vamos botar um líder. É um conquistador. Ok. Muito bem. Vem para o barco. Perfeito. Tomara que o Marrocos não faça nenhuma loucura. Paga. É... Tá. Tá legal. Agora você vem para cá. Cadê a nossa armada? Está aqui, né? Tá. 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 Bom, passou. Os barcos passaram. Tudo bem. Tá de boa. Essa guerra com o Marrocos vai ser trash, galera. Vai ser muito trash. A Tunísia também está no meio. Não adiantou nada o diplomata, né? Ter... Ter colocado um diplomata lá no Marrocos. Eles fizeram guerra do mesmo jeito. Eles estão muito grandes, né? Acho que eles não vão permitir celta. Peraí. É... O que está acontecendo? Nós estamos ganhando a guerra contra o Marrocos. É... 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 Aragão. Aragão. Perfeito. É... Meu rei. Castilha declarou guerra a Galícia. Hum... A coisa está ficando complicada. A Áustria declarou guerra a Salzburgo. Ok. 18 mil. Malditos índios. Marrocos está um bloqueão dos portos. Bom. Aragão também está em guerra contra a Castilha. Esse complicou também. Nós estamos bloqueando os portos aqui também. Tá. Tudo bem. Tá de boa. É... Ideia. É... Hum... Hum... Nada interessante. Nada demais. Nossos portos estão sendo bloqueados também pelo Marrocos. Bom. Vamos ver como é que vai ficar essa história, minha gente. 19k. Não sei se vai dar para ganhar. Celta. Boa colheita. Opa. Uma oferta de paz dos tupiniquins. Tupiniquins. Aham. Tupiniquim paga 99. Bom. Muito bem. Accept. Ok. Ok. Fine. Fine. Muito bem. Nós agora ficamos com um pouquinho de dinheiro, né? Uhum. Tá. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Estamos com um pouquinho de dinheiro. Aragão está fazendo um belo serviço aqui. Acho que a gente tinha que construir algumas tropas. Vamos fazer aqui. E aqui. Perfect. Tá. Tá legal. Aqui tá de boa. Aqui é isso mesmo. E a gente tinha que fazer uma marinha também, né? Uma marinha para a gente não ficar na pista. Galerão de guerra. Caraca. Vamos fazer... Dois. Bíblia traduzida. Ótimo. Catolicismo. Menos um. Reforma de Zay. Castilha. Opinião. Ahn. Não. Nada de protestantismo. Nada de protestantismo. Ahn. Tá de boa. Tá de boa. Vamos ver como é que está a nossa situação no mercado de Sevilha. Tamo na frente. Estamos na frente. E essa marinha? Se a gente pode investir em alguma coisa. Que seria interessante. Não. Trade. Vou fazer um aqui, né? Mercadinho. Se a gente melhora a nossa economia um pouco também. A guerra contra o Marrocos vai ser muito difícil. Muito difícil. Mas nós temos chances. Nós temos chances por causa dos nossos aliados. Bola pra frente. Vamos que vamos. Ótimo. Perfeito. Tô dando uma raciocinada. Tô dando uma raciocinada. Portugal. Trade. Policy. Ótimo. 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 Ganhamos eficiência de comércio. Ganhamos alcance. Aumento de alcance do comércio. Aqui já tá católico. Já tá tudo perfeito. Show de bola. Nós estamos ganhando dinheiro. Nós. Too many leaders. Muitos líderes. Tá. Isso não é bom. Essa frota do Marrocos tá muito forte. Muito forte. Quem tá participando da guerra? Marrocos, Otomano, Portugal e Aragão. Bom. Vamos ver, galera. A situação não tá tão ruim pro nosso lado, não, né? Eles têm mais tropas. 10 mil a mais. Estão no nível 11 também. Se não me engano. Marrocos tá muito forte. Marrocos tá muito forte. Tá um perigo. Talvez a gente perca Celta, né? Talvez a gente perca Celta. Isso vai ser ruim. Acho que eu vou levar essas tropas. Não, não vou levar não. Vou deixar essas tropas aqui. O Brasil tá sendo muito cobiçado. 69, estou me dando bastante dinheiro. Até que tá bom isso. Castilha. Requer militar acesso. Não. Se vira. Dá o teu jeito, né, Castilha? É... Contra o Marrocos tá difícil, minha gente. Contra o Marrocos tá difícil. Inglaterra falou pra gente do triângulo de comércio. Né? Eles... O triângulo de comércio é o seguinte, galera. É... Os barcos europeus saem da Europa Levando algumas bugiganguinhas Vendem na África Pegam os cravos na África Vão pras Américas Vendem os escravos na América Compram os... Pegam os produtos agrícolas Que foram produzidos na América E vendem na metrópole. Esse é o triângulo de comércio. Então, com essa nova economia, né? Fundada A gente agora ganhou uma bela... Ganhamos prestígio Ganhamos preço dos escravos A 50% a mais Ganhamos grana Também, né? Será que a gente tem escravo? Acho que não Acho que nós não temos escravos Temos, temos sim Aqui é escravo? Ótimo Bom, ótimo não Que horror, né? Mas... É... Dá dinheiro Por isso que rolou a escravidão, né? Interesses econômicos Em detrimento do sofrimento do homem Negro Né? Mas... Foi assim a nossa história Infelizmente Infelizmente Muito sofrimento Muito bem Muito bem Muito bem 422 Tá bonito, galera Tá bonito Tá beautiful É... Bom, talvez a gente De repente Seria interessante Bom, vou fazer na Marinha já Acho que vou fazer mais barcos Ou então pagar empréstimos Né? Também seria legal isso Aproveitar que nós estamos Ganhando dinheiro E pagar os empréstimos Vamos lá 33% Marrocos Maldito Doença do rei Portugal Decentralizado Hurling Ah, nananana Mensal Autonomia Change Autonomia Não 1940 Dez anos Dez por cento a menos Muito ruim Muito ruim pra nós Muito ruim pra nós Melhoramos um pouco Nossa Marinha Tá Não Você Fica aqui Vai pra beira Tá Nossos barcos Pra cá Tá legal Não Não tá a melhor coisa do mundo Mas já tá bem melhor 8 4 2 6 6 6 Acho que vou fazer mais tropas E mais barcos de transporte Pronto Assim a gente investe o nosso dinheiro Em tropas Na área militar Já que nós estamos perdendo uma guerra Bom Marrocos Tá Portugal Cede Algarve Madeira Celta Não, né Não Não, né Meu amigo A gente vai ter que fazer bastante tropa Galera Tô vendo isso Tô vendo isso A gente vai ter que fazer muito mais tropa Do que a gente tá pensando É Vou trazer algumas tropas daqui Também Nice Muito bem Volta pro Portugal Meu amigo Tá 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 tenso Tá tenso, galera Tá tenso Nós estamos Perdendo uma guerra 50% já pro Marrocos Governo de Martim Afonso de Sousa Legal Global Settler É A gente tem que também começar Continuar nossa colonização no Brasil Que tá parada Marrocos Quer paz Portugal Algarve Não, não, não Algarve Madeira Não Estabilidade caiu Vamos ter que investir nisso agora Estabilidade Pronto Ok Chegaram as tropas Ótimo Junta pra cá Muito bem Marrocos quer fazer paz É, mas nesses termos não vai dar não, galera Nesses termos aqui O que? Toda hora? Estabilidade Porra Acabou de aumentar Vou deixar no zero, então Vou deixar no zero Maldição É Junta Junta todo mundo Tá Tudo bem Marrocos de novo É, eles estão Bem chatinho Estabilidade caiu Meu Deus Nossa, assim não vai dar Trégua acabou Ok Ok Ok, ok Hungria 5 de prestígio Mais 2 de papal Influência Tá, tá de boa Aqui o que que tá acontecendo? Looming disaster Conflitos internos Conflitos internos Vamos dar uma aumentada Nossa, tá trash A situação tá trash Bom, Marrocos tá pedindo paz Porque eles Não devem estar em uma situação Muito boa também não Né A gente tinha que conseguir Enfrentá-los 15 Tá, peraí Junta essa galera Como é que tá essa tropa? Bom 2, 5 5 Né Tá muito maior a dele Ainda, né Bom, minha gente Vou ficar por aqui Nós estamos Numa situação Um pouco Difícil Bom Apesar de tudo Nós temos mais tropas Do que eles aqui Se a gente conseguir Construir barco, né Eu acho que vai ser a saída Fazer barcos aqui Ao mesmo tempo Essa marinha Tá preocupando muito Né Tá meio Tá meio A situação tá meio complicada Eu vou Ficar por aqui Queria muito Ouvir as dicas E conselhos dos senhores Pra gente Sair dessa enrascada Valeu galera Um beijo Um abraço E até a próxima Fui